Nós vamos então aqui primeiramente abrir um navegador, pode ser qualquer navegador. Vamos digitar aqui, baixar o Windows 10 no navegador e vamos dar o Enter. O primeiro link aqui, no site da Microsoft, baixar a imagem de disco do Windows 10. Vamos dar um clique. A gente vai ser direcionado para a página da Microsoft, uma página confiável onde não tem vírus. Vamos baixar essa ferramenta aqui. Dá um clique nela para baixar, que ela vai direcionar a gente na sequência da instalação. Rapidamente já foi baixado aqui o aplicativo. Vamos localizar ele aqui dentro do computador. Vamos vir aqui no explorador de arquivo. Vamos vir aqui em download. Vamos aqui, dá dois cliques aqui. Vamos clicar em sim para o Windows permitir a instalação dele. Através desse aplicativo que a gente vai baixar primeiramente a ISO do Windows 10. O primeiro passo. O segundo depois é para gravar. Fazendo alguns preparativos, vocês têm que aguardar. Tudo aí no passo a passo para você. Aproveitando aí, pessoal, se inscreva no nosso canal. Ativa o sino que é muito importante. Solta aquele like para ajudar a gente no canal do YouTube. Aqui que a gente vai fazer todo o preparativo. Aviso e termo de licenças aplicáveis. Vamos clicar aqui em aceitar. Fazendo alguns preparativos. Vamos aguardar aqui para a próxima etapa. Ela faz algumas perguntas para a gente. Para a gente poder responder. Ele vai fazer. Vai direcionar a gente para a gente poder fazer o download da ISO. Vamos embora. Está rodando aqui. Está rodando. Isso aí. O que você deseja fazer. Atualizar esse computador agora. Ou criar a mídia de instalação. Pendrive, DVD ou arquivo ISO para outro computador. Vamos selecionar isso aqui de baixo. E vamos clicar em avançar. Seleciona o idioma, arquitetura e edição. Aqui é o idioma português Brasil. Edição Windows 10. Arquitetura 64. Se vocês quiserem selecionar outra arquitetura. Desmarca essa caixinha aqui. Onde vocês podem colocar o 64, o 32 ou ambas. Ambas quer dizer o que? O 32 e 64 na mesma ISO. Vamos colocar uma só aqui que demora muito fazer isso. Depois a gente vai clicar em avançar. Unidade e flash USB. Se você quiser gravar no pendrive. Como a gente quer gravar uma ISO para o nosso computador baixar. Vamos selecionar essa função aqui. Arquivo ISO. Você precisará gravar o arquivo ISO em um DVD mais tarde. Vamos clicar em avançar. Aonde vai ser baixada a ISO? Nós vamos direcionar aqui na área de trabalho. Ok. E clicar em salvar. Isso aqui vai demorar em torno de umas meia hora. Depende muito da tua velocidade de internet. Isso aqui está baixando. Depois ele vai verificar a nossa ISO. E vamos aguardar aí até completar aqui 100%. Já foi finalizado o download dessa ISO do Windows 10. Então nós vamos precisar agora fazer a gravação dela numa mídia de DVD. Nós vamos primeiramente precisar de um programa agora para a gente poder gravar essa ISO no DVD. Vamos abrir um navegador e vamos baixar aqui pessoal esse programa aqui. Vamos dar um clique aqui nesse programa aqui. Que a gente vai ser direcionado para a página de download. Isso aqui é a versão 4.5.8. Vamos aceitar os cookies aqui. Vamos dar um clique aqui. E aqui embaixo nós vamos aqui. A arquitetura aqui nós temos que ver se é 32 ou 64. Vocês dão um clique aqui. Em 64 ou 32. No caso aqui o meu sistema é 64. Já foi baixado. Ele. Agora eu posso fechar. Já foi baixado. Fecha o navegador. Vamos vir aqui no explorador de arquivo. E vamos vir aqui em download. Eu já tinha até um aqui dentro do meu notebook. No caso aqui tem até outro aqui. Vamos jogar um fora aqui e ficar só com um aqui dentro. Vamos dar dois cliques. E vamos clicar em executar. Clicar em sim para permissão do aplicativo. Vamos aceitar o termo de contrato. Seguinte. Aqui você deixa tudo marcado como está. Clica em seguinte. Deixa essa aqui marcado. Cria ícone no ambiente da área de trabalho. Clica em instalar. Ele está fazendo a extração e fez a instalação ao mesmo tempo. Executar o programa. Já está selecionado. Se você quiser gravar depois, desmarca. Como eu vou executar agora, já deixa selecionado. Clicar em concluir. Automaticamente o programa já abre na tela da área de trabalho. Então, cada uma dessa aqui, pessoal. É uma função diferente que esse programa aqui manda. Nós vamos selecionar essa aqui. Gravar a imagem ISO. E vamos clicar em OK. Agora aqui. Seleciona a imagem ISO para gravar. Vamos procurar ela. Eu tenho essa aqui e tem outra aqui dentro do meu notebook. Eu vou buscar essa outra aqui que está mais leve. Essa aqui. Seleciona e abrir. A ISO já foi inserida dentro do programa. Ela já reconheceu aqui o meu gravador. E você tem que ter uma mídia dentro do seu gravador. Não pode esquecer de colocar a mídia, não. Então, aqui já estou prontinho aqui para me poder fazer a gravação dessa ISO no DVD. Em seguida, vocês clicam aqui em gravar disco. Aqui ele faz todo o procedimento. Está gravando o disco. Aqui vai de 0% até 100%. Essa barrinha aqui. Ela vai começar se enchendo de acordo com a gravação em disco. Ela vai chegar até o finalzinho aqui, verdinho. Já começou a fazer a gravação. O tempo aqui, pessoal, depende muito da velocidade da sua máquina. Geralmente, com 20 minutos, eles costumam fazer essa gravação. Aqui tem o tempo corrido. Já são 39 segundos, 40. Já começou a aparecer a barrinha verde. Essa barrinha verde vai ser preenchida até aqui o final. Vai seguindo. Não pode dar nenhum erro. Notebook ou computador não pode desligar. Você não pode mexer no seu disco dentro do gravador. Deixa quieto. Que se ele encontrar alguma falha aqui, ele para e informa que houve uma falha. A mídia tem que estar virgem também. Outra informação muito boa. A mídia não pode estar gravada. Tem que estar nova. Ou uma regravável. Regravável, vocês formatam o seu DVD regravável, tá? Para você poder gravar essa ISO dentro. Já alcançamos aqui 3%. 4%. Ela vai chegar até 100%. Pessoal, aproveitando aí, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem sino. Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações. Que assim que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube, vocês vão ser notificados de primeira mão. Deixe esse joinha para a gente que é muito importante. E o comentário. Ramos, gostei do vídeo. Ramos, gostei. Consegui fazer certinho. E se você tiver alguma dúvida também, deixa para a gente aí nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês. Ok? 3 coisas que o YouTube exige da gente com o canal, pessoal. Ela exige. Inscrição, like e comentário. 3 coisas que você ajuda no nosso canal. Inscrição, like e comentário. Fazendo isso aí, deixe o restante com a gente. Que assim que possível, nosso canal está mandando para vocês aí direto dicas de tecnologia. Ok, pessoal? Então dá essa moral para a gente aí. Estamos avançando aqui e esperando o término aí da... Da gravação em DVD. Então, pessoal. Gravação concluída com sucesso. Podemos aqui fechar agora. Clicar aqui em OK. Demorou em torno aí de uns 40 minutos para a gente poder fazer essa gravação. Entre baixar a ISO e fazer a gravação no programa. Espero ter ajudado vocês. Agora vocês podem formatar aí os computadores e o notebook. Com essa mídia de instalação do Windows 10. Nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas. Fui, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.